Oi gente, tudo bom? Meu nome é Camila, sou do Caliê Cândido Artes e hoje eu vim mostrar pra vocês o presente que eu ganhei dia das mães do meu maridão. Um kit que eu tava afim fazer muito tempo porque minha base de corte tava velha, eu queria umas réguas 9 que eu tava sem e eu vou mostrar pra vocês porque eu acho que super compensou. Eu vou virar a câmera aqui só um pouquinho. Então gente, o kit, eu achei o kit bem legal porque tinha várias opções lá, eu escolhi esse porque ele vinha com mais réguas. A base de corte, ela tem 60x45, que a minha era pequenininha. Vem essa regona aqui, que é de 15x60, vem essa daqui que é de 5x60 e vem essa menorzinha que acho que é de 5x30. Ainda vem esses prendedorzinhos. Gente, me fala, comenta aqui embaixo pra mim vocês gostam de usar? Porque assim, eu comprei pensando que ia me ajudar no viés, mas eu sinceramente ainda prefiro alfinete porque da forma que eu faço aquele viés que eu já ensinei pra vocês aqui, que é o viés perfeito, se a gente não alfineta, ele sai do lugar, não fica certinho e escapa atrás. Mas me conta aqui se vocês gostam desses prendedores, como vocês gostam de usar. E veio também, gente, 20 alfinetinhos desse de flor e um cortador que eu tava precisando, que eu também tava veio, veio, veio. Eu já usei a base, eu já usei a régua, o cortador, eu tô gostando bastante. E assim, o preço dele foi R$119,90. Tinha outras opções lá, mas eu quis, como eu falei, por causa das réguas, que eu não tinha. São réguas super boas, elas são bem grossas. Tem, né, a metragem em centímetros, ela toda gradeada, de 5 em 5, daí aqui com, né, de meio, meio centímetro. E todas elas têm os ângulos pra gente poder cortar ou riscar. Então, foi R$119,90 esse kit que vem as três réguas, o cortador, os prendedores e os alfinetinhos com essa base grande. Foi, acho que, 10 e pouquinho de frete. E eu acho que super compensou. Quem tiver interesse, eu vou deixar aqui embaixo o link de onde a gente comprou, foi lá pelo Mercado Livre. E é isso, gente. Me conta aqui embaixo se você tem um kit desse, o que você gosta, o que você não gostou, ou como é o seu kit. Grande beijo e até a próxima!